Malu Andrade, professora de música, pianista. Malu, qual a importância da comunicação efetiva na sua área de trabalho e como você vê a vinda do professor Paul ao Brasil dentro dessas palestras? Jefferson, acho muito importante a vinda de uma pessoa internacional que vem trazer comunicação do mundo para nós aqui, para o Brasil. Nós, brasileiros, que somos muito comunicativos, acho que nós temos a comunicação não só verbal, mas não verbal também, ou seja, para o nosso corpo, nós temos o gingado. Acho importante que uma pessoa como o Paul Agler, ele venha para nos trazer mais conhecimentos, uma forma de ver também lá fora, para que a gente possa estar crescendo aqui, para a gente poder compartilhar com as pessoas o nosso relacionamento, nos comunicar melhor. Muito obrigado pela participação, Malu, e espero contar com você em outros treinamentos e outros cursos. Com certeza, obrigada.